A gente continua falando sobre a importância de começar cedo a vida escolar. Nossa convidada é a professora da Universidade de Brasília, Fátima Guerra, especializada em educação infantil. Boa noite, professora. Boa noite, Penélia, a todos telespectadores. Quais são as habilidades que as crianças tão novinhas começam a desenvolver na escola? Na verdade, o eixo é o desenvolvimento da criança, né? Então elas já começaram. Muita gente usa assim, preparar para a vida. Ela já está vivendo. Então ela já chega na escola com muitas experiências, mas a escola abre os horizontes e diversifica para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento raciocínio. E o eixo nessa idade é a brincadeira. Muita gente pensa que, não, mas está só brincando. Mas brincando é o eixo do desenvolvimento. Ela aprende, principalmente quando ela chega na fase do fato de conta que, ela começa a trabalhar o abstrato. E não é qualquer tipo de brincadeira, né, professora? É uma brincadeira orientada, ela tem um propósito. E, por exemplo, precisa oferecer, sim, escola, mas também não é qualquer escola. É uma educação infantil de qualidade, na educação pública, na educação privada. O que isso significa? Professores bem preparados e especialistas em educação infantil, que não é a mesma coisa de preparar para o ensino fundamental. É diferente, que entenda da criança. E, ao invés de se pensar, vamos preparar a criança para a escola, para a escolarização, a escola precisa estar preparada para a criança. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. As escolas têm até 2016 para oferecer essas vagas que agora a lei exige. Mas elas estão preparadas? Os nossos professores estão liberados para lidar com esse novo aluno pequenininho? Não ainda, mas se prepara também em processo. Porque a prática refetida é uma forma de formação continuada. Mas, óbvio, que não é só isso. As faculdades de educação do Brasil inteiro, das universidades públicas e das privadas, precisam prestar atenção na formação do professor para a educação infantil. Pira já dizia que era exatamente entre dois e seis anos uma das fases mais importantes do desenvolvimento infantil. Por quê? Eu até antecipava de zero a dois também. Porque nessa fase inicial da vida, a gente não nasce com as conexões cerebrais prontas, mas prontas para formar as conexões. E quanto mais diversifica, quanto mais estimula, diversifica as experiências, mais há diferentes conexões acontecendo. E a criança precisa também aprender sobre si, aprender a gostar de si, a se relacionar com os outros. E isso é outra coisa importante. Se fica só em casa, não tem essa coisa da aprendizagem, da convivência social. A lei fala também dessa frequência mínima, quer dizer, tem que responder chamada, tem que estar ali presente. Agora eu pergunto, muitos pais, por exemplo, aproveitam até para viajar fora dessa época de férias escolares, é uma viagem, um pacote de viagem mais barato, talvez. E acham que não está perdendo nada, não vai perder conteúdo. Qual a importância de respeitar essa assiduidade? Primeiro que ir na escola é o trabalho da criança. Ele também não abriria mão do seu trabalho. E outra coisa que eu acho que é também muito importante é a questão da continuidade da formação. E também não levar a criança atrasada. Nem mesmo criança de creche. Porque quando chega na creche ou quando chega na escola, o grupo já está na bilhão de cabelo. E o grupo é muito rico nos seus ritmos. E a criança vai se sentir muito deslocada. Então é preciso dar as condições para a criança se desenvolver bem, mas se sentindo bem, com bem-estar e envolver-se naquilo que ela está aprendendo. Uma criança que leva, um pai, uma mãe que leva a criança até a escola no primeiro dia, na primeira semana, e sente que a criança não se adaptou. Deve recuar e pensar, ah, não, ano que vem ela vai estar maiorzinha ou não? Deve resistir. Uma pergunta, Fernanda, que a maior falta de adaptação é da mãe e do pai. É o trauma maior. E quando a criança já entrou, já está brincando. E o Arrito vai vir da chão com a tua mãe, né? Então, na verdade, a ansiedade é passada dos pais, da mãe, para a criança. Então, não desistir e também cuidar da própria ansiedade e dar o bem-estar para a criança. Por segurança, a criança, quando ela tem segurança afetiva, ela se adapta em qualquer ambiente. Quando ela não está adaptada, tem que ver o que está acontecendo e como se relaciona a professora, o professor, como é que é esse relacionamento na sala de aula. Então, isso é muito importante. Professora Fátima Guerra, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar na defesa da educação infantil e qualidade. Obrigada, professora. Obrigada, professora.